O que é isso? 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 De repente, Juan Diego escuchou a hermosa voz de uma mulher que o chamava por seu nome. Juan Diego viu uma hermosa doncella que parecia uma princesa. Su vestido resplandecia como o sol. Todo ao redor parecia como pedras preciosas. E a terra onde estava parada brilhava como um arcoíris. Com uma voz tierna, ele disse. Amém. 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 Buenos días. Tengo que dar un mensaje muy importante para el señor obispo. Juan Diego le contó el mensaje de la reina del cielo al obispo, dando detalles de todas las cosas que admiró y escuchó. Desafortunadamente, al terminar, el obispo sumarga no pudo creer lo que Juan Diego le había contado y le dijo... ¿Cómo se habrá sentido, Juan Diego, al ver que el obispo no tomaba en serio lo que decía? Juan Diego regresó al cerro del Tepeyac, en donde estaba la Virgen, esperándolo. Y muy triste, Juan Diego le dijo a la Virgen... ... 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 Sabe, Senhor, só eu é cristiano, e eu sou a palavra de Deus. Ele pediu que regressar ao seguinte dia, pois lhe daria a prova que convenciera ao obispo. Que señal seria? Que habrá pensado Juan Diego nesse momento? Depois disso, Juan Diego se foi a casa. Pero ao chegar, Juan Diego se deu conta de que seu tio estava muito enfermo. Juan Diego se dedicou a cuidar de seu tio todo o lunes, e já não regressou ao Tepeyac como lhe havia prometido. Na noite, o tio Juan Bernardino lhe disse ao seu sobrinho... E aí? 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 Que palavras tão mais hermosas e cariñosas lhe disse Maria a Juan Diego e pensava que não queria encontrar ela Juan Diego se deu conta do grande amor que Maria tinha por ele e sem dúvida mais, ao instante, subiu ao cerro Al chegar, Juan Diego não podia acreditar o que havia Ele ficou assombrado ao ver a variedade de tantas flores tão maravilhosas Flores E que aroma Agora é o tempo que nos dá flores E menos neste período E menos quando vai ser lá Mas parece que estou em um praíso Deprisa, dilatando-se em esse jardim celestial Juntou todas as flores Llenando-se em cima E depois Depois, regressou com a Senhora do Cielo Dizendo-se em criação Ela lhes tomou com as mãos e lhes acomodou de novo em cima do Juan Diego Dizendo-se em criação João Diego Félix foi a buscar ao obispo, seguro de que nessa ocasião se lhe creria. No caminho, ele gostava do delicado perfume que dava as flores, enquanto cuidava de que não se lhe fossem a cair. Ao chegar de novo à casa do obispo, ele pediu aos filhos que lhe permitissem ver, mas eles não tinham caso. João Diego teve que esperar várias horas antes de que lhe permitissem ver ao obispo Sumárraga. Ao chegar em frente ao obispo, com uma imensa alegria, ele disse... João Diego desplegou sua blanca tilma, e no momento em que cairam as flores, apareceu a imagem da sempre Virgem Maria de Guadalupe, Madre de Deus. Tão pronto como ela viu o Sr. Obispo e todos os que ali estavam, se arrodillaram pasmados de asombro. Todos estavam profundamente conmovidos. O Sr. Obispo, com lágrimas em os olhos, lhe disse... A Mãe doce do trabalho, a Mãe doido, a Mãe doce do coração... O Sr. Obispo, com a Mãe doce do coração... O Sr. Obispo, com a Mãe doce do coração. Amém. 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 Gracias por nuestros actores por esta tramitación. Gracias. Des pieds, por favor.